Eu Quero Luz Eu Quero Luz Quero Alegria Quero Força Pra Cantar Todo Santo Dia Todo Santo Dia Eu Quero Mais É Paz Interior Pra Repartir Com Quem Olhar Pra Mim Eu Quero Mesmo É Cultivar O Amor Ver Um Tantão De Flor No Meio Do Meu Jardim Quero Abraçar Nossa Mãe Natureza Que É Rainha De Toda Beleza Olhando A Lua, O Mar, Os Vegetais A Gente Aprende Mais A Ter Maior Firmeza Eu Quero Luz Quero Alegria Quero Força Pra Cantar Todo Santo Dia Todo Santo Dia Eu Quero Luz Quero Alegria Quero Força Pra Cantar Todo Santo Dia Todo Santo Dia Todo Santo Dia Quero Guiar O Meu Pensamento É Descobrir O Meu Sentimento É Descobrir Todo O Meu Sentimento Quero Alegria Quero Alegria Quero Força Pra Cantar Todo Santo Dia Quero Alegria Quero Alegria Quero Força Pra Cantar Quero Alegria 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 Obrigado.